Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos, então, a este curso. E agora que nós entramos na fase da preparação do ambiente, do planejamento, nós queremos falar um pouquinho de ir preparando uma boa reunião, tá certo? Hoje, ninguém mais tem tempo para perder. Acho que todo mundo cansa de ter que ir em reuniões mal preparadas, em reuniões que ninguém sabe o que fazer, ninguém tem paciência mais com essas coisas, sabe? E só que aí o que acontece é que o lado bom da reunião tem sido desprezado e as pessoas não querem mais fazer reuniões, né? Mas a reunião é uma ferramenta fantástica para várias situações, né? E aí, o que eu quero trazer aqui é que a preparação da reunião em si já deveria ser tratada como uma tarefa das mais importantes, né? Ou seja, o trabalho prévio de uma reunião. Hoje, o que muitas vezes acontece é assim. Olha, vai ter uma reunião lá na igreja, começa às 8 horas e todos lá. Aí chega lá, 8 horas, o presidente chegou às 8h05, as cadeiras não estavam no lugar, o ambiente é feito de qualquer jeito, ninguém levou papel, tem que ficar vendo onde é que está as coisas na hora, não tem preparação nenhuma prévia, ninguém sabe o que vai ser discutido. Então, você vê assim que dá preguiça de participar de algo assim. As pessoas não querem mais assim, né? Então, a gente precisa resgatar o papel da boa reunião. E pode ser online também. O princípio é exatamente o mesmo, mas ter boas reuniões. E aí, aqui eu quero trazer um dos papéis mais bonitos de uma diretoria, que é o papel do secretário. O secretário, dentre todos os participantes, é o servidor. O trabalho dele é servir, é o trabalho mais crente de todos, praticamente. Porque ele vai dizer para o presidente, falar, presidente, o que você gostaria de discutir nessa reunião? Qual vai ser a pauta da reunião? Quais os objetivos que o senhor tem com essa reunião? Onde o senhor quer chegar com essa reunião? Porque eu quero lhe ajudar a planejar. Qual é o objetivo? Que tipo de reunião? Onde o senhor gostaria que fosse? Então, você vê que o secretário serve a diretoria na preparação das coisas. E isso é muito bonito. Então, para uma reunião boa, tem que o quê? Tem que cuidar da agenda, saber da pauta. Por exemplo, se a reunião é para decidir qual é o modelo do moletom da sociedade interna, por exemplo, o secretário não é o que vai atrás do fornecedor. Isso pode ter alguém ter sido designado para essa tarefa. Mas o secretário vai conversar com essa pessoa e fala, olha, eu estou preparando a reunião. Você pode me mandar um material, um dos moletons, para que a gente encaminhe para as pessoas? E aí, esse material todo da reunião já vai previamente enviado. Então, aquele momento da reunião é um momento rico. E aí, as decisões podem ser melhores tomadas, com bastante profundidade. Se é uma reunião de brainstorming, por exemplo, você já vai com os materiais prontos, você já leva o flipchart. Ou seja, e é o secretário que faz isso. Porque o presidente está preocupado em quê? Em definir qual é o objetivo, em alinhar as pessoas. Então, ele tem outras preocupações. Claro, o secretário não precisa fazer tudo sozinho. Ele pode dividir. Às vezes, tem primeiro e segundo secretário. Então, ele pode dividir esse trabalho com outras pessoas. Mas pense que é um trabalho de serviço. Propriamente de serviço. Então, eu acho isso muito legal. Ele é o que vai, por exemplo, registrar o que aconteceu na reunião. O que foi decidido lá? Está aqui, vou registrar. O nome disso é ata. Mas a gente chama... Ata é muito chato. Mas é uma memória de reunião. O que foi resolvido naquela reunião. E isso é muito legal. O que eu gostaria de trazer aqui para vocês? Então, às vezes, as diretorias, os trabalhos reclamam que as pessoas não vão, que elas não se importam mais e tal. Mas, às vezes, a própria diretoria não se importa em fazer algo bem feito. Então, aí o membro participante olha, bom, se eles mesmo não demonstram interesse e capricho naquilo que eles fazem, por que eu devo ter isso? Então, veja que uma diretoria deve ser o exemplo no cuidado, no trato, no respeito àquele tempo das pessoas. Porque, como a gente viu, ninguém mais tem tempo para perder com bobagens. Então, nós devemos nos preocupar com isso. E aí eu quero trazer também mais um aspecto, que é, assim, às vezes as discussões para o WhatsApp. Você veja que o WhatsApp é uma ferramenta maravilhosa. Na verdade, assim, o online, a reunião, tudo são ferramentas. E uma ferramenta mal utilizada, né, ela pode ser prejudicial aos objetivos daquele departamento. Então, saber exatamente que tipo de assunto eu ponho no WhatsApp, onde as pessoas vão responder na hora que podem, ou eu faço por uma reunião online, ou isso aqui eu vou fazer por uma reunião presencial formal, ou isso aqui eu vou fazer por uma reunião de brainstorming, ou isso aqui eu vou fazer através de uma plenária com todo mundo, não só a diretoria. Então, esse planejamento é o trabalho, por exemplo, do presidente. Saber quando que vai acontecer e de que forma vai acontecer cada coisa para determinados assuntos. E é o trabalho do secretário servir a diretoria na preparação dessas coisas. Você vê que não é legal? Eu acho bem legal isso daí. Então, vamos tentar trabalhar as nossas reuniões melhores, vamos tentar nos esmerar para fazer. Eu coloquei um checklist na apostila que vocês podem seguir ali, que são boas práticas, né? Mas vocês podem incrementar esse checklist para que todo evento que for sendo feito sempre siga a mesma ordem, sempre seja tratado com o mesmo carinho, né? E com o mesmo espírito de serviço ao tempo dos outros, né? Então, se eu me importo verdadeiramente com o irmão lá, eu vou tentar fazer da melhor forma para que nenhum deles perca o tempo deles, ou que a gente possa remir o tempo, que a gente possa usar o tempo de uma melhor forma, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Vamos preparar bem essas reuniões, escolher bons ambientes, como a gente viu no ambiente... bons locais, como a gente viu no vídeo passado, e preparando boas reuniões. A gente ainda vai falar sobre como conduzir as reuniões, mas isso é um papo para uma próxima aula, tá bom? Um abraço, gente. Até mais.